Música 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 O programa Gente em Destaque começa agora na TV Câmara Jacareí, diretamente do plenário do Legislativo, porque os nossos estúdios estão em reforma. A gente vai entregar para vocês, daqui a pouco tempo, novas vinhetas, novos cenários. Mas a proposta do Gente em Destaque continua a mesma, de contar a trajetória das pessoas que marcaram a cidade de um certo modo. Nesses 11 anos de existência, a gente trouxe aqui vários ex-vereadores e hoje o nosso convidado é mais um ex-vereador. Dessa vez também o ex-presidente da Câmara de Jacareí, é o Adriano Faria. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço o convite, Rodrigo, a todos os telespectadores da TV Câmara. É um prazer retornar à casa e estar aqui conversando um pouquinho com vocês. Eu queria falar com você, começar antes da gente entrar na sua vida como político, sobre a sua infância. Você é nascido em Jacareí mesmo, né? Eu sou nascido em Jacareí, né? Eu me resido na região do Campo Grande, ali hoje, propriamente dito, no Jardim do Vale. Então eu tenho 47 anos, que fiz agora no Dia das Mães. Quero aproveitar esse momento e mandar um grande abraço para minha mãe, né? A Maria Ligia e estender isso à minha sogra, Maria Vicentina. Que, querendo ou não, não deixa de ser uma outra mãe, né? Mas eu me resido em Jacareí e nasci aqui, né? E tenho minha família aqui. Como é que foi a sua infância? O que você lembra do Jacareí dessa época de comecinho dos anos 80? Como é que era a cidade? Então, na realidade, a lembrança que me deixa bastante gravado na minha memória é quando eu era bastante novo, né? Adolescente. A gente brincava muito ali na região do Jardim do Vale. E ali era muito eucalipto, sabe? E não tinha a quantidade de casas que hoje tem lá, os benefícios hoje na região lá, né? Em especial, nós brincavamos muito ali na região do Jardim do Vale, que na época estavam fazendo rede de esgoto e tinha muita cava lá. Inclusive, um fato muito triste, um dos meus amigos que eu estudei com ele na primeira série, até quero mandar aqui um abraço à professora Terezinha, que foi minha primeira professora. Encontro com ela até hoje, né? E até é engraçado quando você encontra depois de velho, né? Chamou a professora, né? A senhora me deu aula no primeiro ano, né? Fica quieto, menino. Você está me entregando aqui a data de aniversário, enfim. E a gente perdeu esse amigo, né? Então é uma coisa triste, né? Que deixou todo mundo lá. O nome dele era João. Nós íamos para a escola junto, voltávamos junto. A gente se dava hiper bem. Inclusive, ela iria me levar e levá-lo para a casa dela para passar um dia lá. Eu acabei não indo, né? E ele foi sozinho, contou o que fizeram. Passaram a noite, dormiram lá, enfim, brincaram. Então foi um momento bastante importante na vida dele. É uma pena, né? Que muito novo, brincando no meio do loteamento, né? Infelizmente, um barranco veio a desbarrancar e acabou sofrendo essa morte muito recente na vida dele. Mas a minha infância, ela se deu a muita brincadeira ali na região. Pega-pega, polícia ladrão, pular rampa com bicicleta, andar com uma roda, caçar passarinho, nadar escondido nos ribeirões, nos lagos, nos riachos. Então, é uma infância totalmente diferente do que é hoje, né? Hoje, a adolescência, a juventude ou até mesmo as crianças é muita tecnologia, né? A qual não faz muita parte da minha vida, sabe? Eu confesso que eu faço o básico. Mas são momentos que marcaram bastante, né? Que a gente chegava até com aquele colar tão escuro de pó que estava no pescoço. Ia nadar, vinha, entrava escondido porque estava todo russo. Enfim, então foi uma infância muito feliz, muito boa, né? Agradeço o meu pai, a minha mãe, né? Essas pessoas que, de uma forma geral, contribuíram para que essa juventude, essa adolescência acontecesse da melhor maneira possível. É uma família grande a sua, com muitos irmãos ou não? Nós somos em quatro, né? Eu tenho abaixo de mim duas irmãs e um irmão caçula para encerrar. Começou com homem e terminou com homem. Hoje, todos casados, né? Todos com filhos, né? Filho, filha. Por enquanto, só eu que tenho um menino, né? Que chama-se Tiago. Eu tenho a Marcela e o Tiago com 11 anos, né? Uma diferença de 12 anos de idade, né? Então é meio que ser pai e vô no mesmo tempo, né? Inclusive, quando eu falo vô, me dá ainda mais alegria, né? Porque eu vou ter esse experimento. A Marcela, agora, praticamente próximo do meu aniversário, ela descobriu que estava grávida, né? E está grávida de três meses e pouquinho. Então eu já comecei a sentir o que é ser um vovô, né? E pelo que alguns amigos nos dizem, né? Em especial o Dori, que esteve na loja, falando Cara, ser vovô é a coisa mais legal. Você pega limpinho, cheirosinho, quando ele faz alguma coisinha, você devolve, né? Então eu estou mais ou menos querendo pegar essa linha, sabe, Rodrigo? Porque o pai educa, né? E o vô meio que vai deseducar, né? Mas, graças a Deus, está caminhando bem. É uma família relativamente bem, né? Em termos de tamanho, não é uma família enorme, mas também não é tão pequena. Graças a Deus eu tenho meus pais até hoje, né? Espero tê-los por bastante tempo. E, graças a Deus, estamos caminhando bem. O seu pai trabalha em que? Eu trabalhava em que? E sua mãe também? É, a minha mãe é dona de casa, né? E o meu pai, ele é caminhoneiro, né? Ele aposentou, mas continua trabalhando. Tem um jacaré, né? E esse jacaré dele é bem cuidado, Rodrigo. Você vê, sabe, assim, é uma coisa muito legal, sabe? Muito bem cuidado. Manutenção, pintura, funelaria, enfim. Ele tem, assim, um carinho muito grande por esse... A gente chama de escânio, mas é um... A turma conhece mais como jacaré. É um caminhão bem antiguinho, sabe? Mas ele trabalha hoje em menor quantidade de vezes, né? Não viaja tão longe mais, mas continua trabalhando. Graças a Deus tem bastante saúde. Eu imagino, então, que durante a sua infância ele esteve ausente algumas vezes, por períodos grandes. Não, isso. É, exatamente. A gente tinha uma ausência dele, né? Por conta do trabalho, né? Que fazia ele ficar dias fora de casa. Não é o meu caso, né? Mas me remete a lembrar do período, né? Pulando um pouquinho só nesse momento de infância e quando eu me envolvi aqui na política. A Marcela, minha filha, que hoje tem 23 anos e vai ser mamãe, ela tinha 4 anos de idade. E quando eu me envolvi, ela colocou uma camisa, né? Vote no meu papai, alguma coisa assim. E com 4 anos de idade, eu disputei a primeira eleição, tive a felicidade de ganhar. Quero também atribuir a Deus essa vitória. Em segundo lugar, o meu tio, né? Que hoje não está mais entre nós. Mas foi um grande incentivador para que isso acontecesse. Ele queria, de qualquer forma, que eu saísse candidato. Falei, tio, isso não é para mim, isso não é para mim. Aí ele foi colocando fogo nos meus amigos, até que eu me senti no direito de sair candidato. E aí, graças a Deus, saí e ganhei, né? Então, essa ausência do meu pai por motivo de trabalho, eu também tive, talvez em menor proporção, mas não por ficar fora de casa dia e noite, né? Porque eu não posava fora de casa. Mas chegava, ela estava dormindo. Eu saía cedo, ela já tinha ido para a escola ou vice-versa, eu tinha saído mais cedo. Então, eu também não vi esse crescimento da Marcela. E ela me perguntou, pai, você tem algum desejo de que essa criança seja homem ou mulher? Eu falei, ah, filha, o que vim com saúde está ótimo, né? Vamos agradecer a Deus. Mas, se eu pudesse escolher, uma menininha seria legal, né? Você ia ver o acompanhamento dele? É, eu iria, talvez, acompanhar aquilo que eu não consegui. E também não poderia deixar de agradecer aqui a minha esposa, né? Que ela fez um papel brilhante e faz até hoje, né? Mas naquele momento que eu estava um pouco ausente da vida da Marcela, ela meio que supriu essa necessidade, né? Tanto da parte dela como a parte do pai. Porque, Rodrigo, eu confesso a você que nesse pouco tempo que eu passei aqui, né? Que não é tão pouco, mas tem gente que passou muito mais, mais 12 anos de vereança, me deu uma oportunidade de ter uma visão diferente das coisas, né? E muito não é você dar o que vestir, dar o que a pessoa comer, um teto. Lógico que isso é importante, é o básico. Mas o mais importante a todos os pais que muitas das vezes lutam para dar algo diferente para os filhos, um conselho que eu dou, não que a minha filha não tenha tido amor, mas dê amor, dê carinho, dê afeto, porque isso é fundamental para o desenvolvimento de uma criança, de um adolescente, de uma jovem, né? Hoje eu tenho a minha filha, Marcela, e graças a Deus eu sou feliz porque eu posso dizer que ela é a minha sucessora lá na loja, né? Ela vem trabalhando com uma certa maestria, com uma certa dedicação e eu digo a ela que eu já estou com 47 e que eu quero aposentar cedo, né? Eu não quero ficar me matando muito, né? Eu quero trabalhar, porque eu tenho saúde, graças a Deus, mas eu quero que ela vá assumindo, né? Como já vem assumindo a responsabilidade, porque eu quero aproveitar um pouco também de passear com a minha esposa, poder andar um pouco de motoca, que eu gosto. Enfim, curtir um pouco a vida, né? Que eu acho que passa muito rápido. A gente também não sabe o dia que o Papai do Céu nos chama, então é um motivo que a gente tem que aproveitar esses momentos bons da vida, né? Para poder também contribuir com as pessoas, ajudar, trabalhar, passear, mas... Nesse ínterim de você vereador, que você falou que a sua filha tinha 4 anos só, né? Quando você entrou no primeiro mandato, mas você não se arrepende de ter entrado naquele momento na vida pública ou poderia ter entrado um pouquinho mais tarde para poder acompanhar um pouco o crescimento da sua filha? Não, Rodrigo, arrependimento não, cara. Porque eu acho que isso é... Eu acho que mesmo com essa pequena ausência, ela foi muito bem criada, né? Volto a repetir aqui, agradeço a Ivana, minha esposa, que fez isso com muita maestria. Mas, querendo ou não, a gente sempre deu um respaldo por trás, né? E eu acredito muito, né? Não tem como você dizer, tem que ser depois ou antes. Não, tudo tem um tempo determinado, né? A palavra de Deus é muito clara nesse sentido. Ela deixa claro, né? Que não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. Então, estava escrito para que eu pudesse ser naquele momento, né? No entanto, eu tive a felicidade com 28 anos de idade, se me falha a memória, estar vereador, né? E logo no segundo bienio, eu tive a felicidade de disputar a presidência da Câmara também, né? Tive a honra de ser presidente dessa casa, um poder tão importante para a nossa cidade, onde tem as decisões, né? Que toma um destino da cidade, você começa a entender como que funciona. Então, querendo ou não, é um eco da população, né? Porque você está na rua, você ouve os clamores, é lógico que nem sempre você consegue atingir toda a população, né? Mas a grande maioria, com certeza, você acaba alcançando. Então, não tenha arrependimento não, pelo contrário, eu tenho muito orgulho de ter tido essa felicidade, de ter sido pai, né? Naquele momento. E num momento tão importante também da minha vida, é estar vereador. Que eu acho que isso que ajudou a me amadurecer, sabe? É lógico, eu era muito novo, muito afoito, hoje, talvez com mais experiência, mas eu não tenho arrependimento não, pelo contrário. Se você perguntar para mim, se faz de novo? Faria de novo, né? Então, é algo que vem a um encontro daquilo que a gente quis naquele momento. E voltando um pouco aí, a gente deu essa acelerada na história, vamos voltar de novo um pouco, para a gente encerrar só esse primeiro bloco. Você falou do seu tio, que insistiu muito para você entrar na política. Foi esse mesmo tio que você começou a trabalhar junto aos 12 anos? Sim. Vendendo as verduras? Foi engraçado, porque eu sempre tenho uma admiração por todos, mas esse em especial, não é porque veio a falecer, mas assim, até no momento quando você vê a pessoa doente, você fica com o coração meio apertado, reluta para não ver, porque você quer ter aquela imagem boa da pessoa, enfim. Mas ele me colocou, na época ele tinha um... Bem, plantava verdura, sabe? Uma qualidade muito boa de verduras, legumes e tal. E eu imagino, né? Eu era bem raquítico, e andava com um balaio imenso. Eu vinha do Campo Grande até aqui o Jardim Liberdade, aquela região ali do Sai aqui, ali o Chico de Esquipitza, uma propaganda para o Chico de graça aí. E eu fiquei dois anos trabalhando com ele, vendendo verdura. E foi um momento ímpar, porque eu batia casa por casa, sabe? E as pessoas já acostumavam que todo dia certinho que a gente tinha durante a semana passava, né? Então eu voltava com o balaio praticamente vazio, ou vazio mesmo, porque vendia. Coisa era assim, de muita qualidade, umas verduras viçosas, muito boas e assim, com um preço relativamente bom e fresquinho, né? Então assim, foi a primeira oportunidade que eu tive de trabalho, vamos dizer assim. Ganhava o seu dinheirinho? Ganhava o meu dinheirinho. E a partir daquele momento, eu comecei a não depender mais do meu pai e da minha mãe, na íntegra, né? Ainda que ele fizesse muito por mim, mas eu já tinha uma graninha para eu poder movimentar as coisas, né? E era roleiro, Rodrigo? Nossa, rapaz do céu, como eu fazia rolo. Minha mãe brigava comigo, que eu saía, por exemplo, depois que eu peguei a idade, que eu tirei carta, eu saía com uma moto, voltava com outra, mas isso tudo eu comecei mexendo com passarinho. Comprei um passarinho por 4, vendi por 8, comprei um por 7, vendi por 15, comprei um cavalo, depois eu comprei um mobilete, comprei uma moto e assim foi. A veia do comerciante estava embutida. Então, estava embutido, né? Eu nunca imaginei que eu iria ser comerciante, né? Então, pegando esse gancho, eu trabalhei com meu tio 2 anos, logo depois eu tenho uma tia que a gente chama tia mãe, sabe? Eu tenho na minha, não que ela me cobre, né? Mas eu tenho isso no meu coração, que eu devo muito a ela. Inclusive, quando eu era bebê, ela ajudou muito o meu pai na época, as coisas não eram tão fáceis, e eu tinha um problema muito sério de ouvido. E aí, ela na época deu uma ajuda para o meu pai, né? Eu tinha uma carne espanjosa, se eu não me engano, acho que o doutor José Winston, que cuidou de mim, enfim. E graças a Deus, escuto que é uma maravilha. Então, é uma segunda mãe também, que... Segunda não, porque eu falei que a minha sogra seria a segunda, né? Vamos falar a terceira. Então, ela ajudou muito. Então, eu tenho um carinho muito grande. E ela pegava todos os sobrinhos e ia atrás de serviço, sabe? Ia procurar emprego. E todo lugar que a gente batia, todo mundo queria algo com experiência. Por isso que quando eu pego no meu trabalho, por esse motivo e por um outro motivo que eu entendo que você ensina do seu jeito, eu prefiro sem experiência. Porque a experiência, quando a pessoa vem, ela vem com certos vícios. que talvez, para o seu dia a dia ali, na forma que você entende que é bom trabalhar, não é legal. Então, ensinar, eu acho que é um pouco melhor. E aonde a gente batia, Rodrigo? Para não desmerecendo posto de gasolina, frentista, que eu tenho vários amigos, né? E clientes que trabalham em postos de gasolina. Mas eles queriam também com experiência. Mas se você não der oportunidade, essa pessoa nunca vai ter. Então, ela era a mãezona que trabalhava em prol dos sobrinhos para arrumar emprego. Tá certo. A gente vai fazer, então, o nosso primeiro intervalo aqui. O programa Agente em Destaque volta daqui a pouco. Até já. Tchau.